Música E aí galera, que natureza linda aí, nossa viagem rumo ao Nordeste Trazendo o índio do Senhor Jesus Fala aí Silvio, ó É isso aí E aí Tia Rô Ai que paisagem linda Novo Cruzeiro, aqui onde nós estamos aqui, próximo à cidade de Catuji Entendeu? Estamos chegando aí, olha que paisagem linda Isso aqui é norte de Minas Muito bonito aqui o trecho aqui, viu? É só montar um projeto, colocar nas mãos de Deus E o ano que vem, com a graça de Deus, estaremos juntos Aquele que quiser vir, fazer o índio do Senhor Jesus É isso aí galera, foi de mim Curtindo os nossos vídeos Olha que menina linda Hoje em semana por aí, dá, foi Novo Cruzeiro Tchau 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 Tchau